...já há muito tempo, né? Vamos combinar essa. Sim, senhor. Olha, eu tô... Então, vamos lá. É uma parte que é necessária. Essa crise, o tamanho dela, a renitência dela no tempo, tem que fazer honestidade. Não foi o Bolsonaro que criou. Quem criou isso foi o PT. Vai me desculpar. Quem criou isso foi o PT. Todos esses números trágicos nascem, explodem, durante a constância do governo do Lula e do PT. No primeiro momento, o Lula expande o crédito de 15% para 55% do PIB, sem lastro no desenvolvimento, criando uma espécie de nacional consumismo financiado a dólar manipulado, com taxa de juros na estratosfera, e financiando com ciclo de preços artificialmente alto dos produtos tradicionais brasileiros, as tais commodities. O mesmo partido, quando as commodities perdem preço, quebra o Brasil. O desemprego salta de 4% para 12% é no PT. E dali nunca mais desce. A concentração bancária acontece no PT. A concentração de renda no Brasil acontece no PT. E evidentemente que nós agora estamos assim. Chama o povo para protestar contra o colapso econômico e a crise moral de trazer a corrupção ao centro do modelo de governança do Brasil, que o Lula produziu, com um grande cinismo que está repetindo agora. E agora nós vamos chamar o povo para protestar contra o fracasso do Bolsonaro votando nessa gente. Pelo amor de Deus, vamos parar um pouquinho.